Foram hoje sepultados em Luanda os restos mortais do Comandante Provincial da Polícia Nacional do UIS, Comissário Monteiro dos Santos, falecido sábado na cidade do UIS, por doença. Os restos mortais do Comandante Provincial da Polícia Nacional do UIS, Monteiro dos Santos, falecido no último sábado, vítima de doença, foram a enterrar no cemitério da Santa Ana, em Luanda. É uma surpresa para nós, é uma perda de um quadro importante para o nosso órgão, para o Ministério do Interior, em particular para o Comandante Provincial do UIS. Era um homem muito dedicado, muito atencioso, dinâmico, enfim, tem uma história desde as Forças Armadas, na Polícia de Emergência, onde ele também deu a sua maior contribuição, depois começou a ganhar todos os postos, primeiramente duas vezes a função do Comandante Provincial, e por tudo o que ele começou a desenvolver e contribuir, achamos por bem que ele estava disponível para ser um Comandante Provincial. O Comissário Monteiro dos Santos foi encontrado, já sem vida, na via pública, de fronte à Piscina Parque, no Bairro Popular, número 1, a cerca de 300 metros da sua residência oficial, na província do UIS. Este filho da nossa terra, que muito fez, e muito dedicou-se, de facto, para podermos manter a ordem, tranquilidade e a paz na nossa província. Monteiro dos Santos foi o Comandante Provincial da Polícia Nacional e Delegado Provincial do Interior desde 2018, quando substituiu o também Comissário Antônio Simão Leitão Ribeiro, que ocupa as mesmas funções na província do Cuné. A sua mania, a sua teimosia de considerar a pátria em primeiro lugar. O garante do bem-estar social dos seus compatriotas, como sua luta, grande gesto de conhecimento, tendo merecido as seguintes distinções. Natural da província de Luanda, o comissário ocupou, entre várias funções, a de segundo comandante provincial da Polícia Nacional, na província do NAMI. Não temos palavras para poder mensurar essa grande perda que tivemos, porque sempre o tivemos como nosso ídolo, o nosso general, o nosso comandante da família, cujo pesadônimo inicial, quando entrou para as fábulas, era o Fogo nas Bolas. Era o nome que ele tinha, antes de ser o que ele foi até agora, como o grande comandante e amigo dos seus subalternos lá na província do Isto. De 63 anos de idade, o comandante Monteiro Francisco dos Santos, natural de Icolibengo, província de Luanda, foi nomeado ao cargo de delegado provincial do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional em março de 2020.